E aí, esse é o bairro gringo, você tá iludindo? E eu não posso parar de pensar nisso. Ah, mano, não diga isso, mano. Ela te pegou. Gente, vem minha guerreira, né? O que é isso? Ganhei na loteria dos bairros. Olha, bebê. Deixa meu marco em três línguas. Brasil é lei. É rico. Fala comigo. É rico. Ontem saí pra procurar algo que eu nunca imaginei. Queria não poder te alcançar. De te amar eu nunca terminei. Agora te deixo louco, eu sei como fazer. Sei que se importa comigo, faz de novo como a primeira vez. Let me love you, let me love you. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar, vem. Let me love you, let me love you. Deixa eu te apassionar. Quer que tal? Let me love you, let me love you. Deixa eu te amar. Let me love you, let me love you. Deixa eu te apassionar. Agora me tienes loco, no sé qué voy a hacer. E se te importo, ponme en efecto como la primera vez. Tu eras la heroína, la doctrina de mi vida, como droga que domina y aguardiente. Eh, pura vitamina que mi cuerpo necesita la comida preferida. Te me enciendes, ya te me enciendes. Dime cómo hacer pa' robar. El corazón del que me enamoré. Te fuiste, ya fuiste y no lo pude aceptar. Es que diamante yo no termine. Let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Deixa eu te apassionar. Baila comigo, vente comigo, todo te voy a entregar. Una noche más. Baila comigo, vente comigo, por siempre yo te voy a amar. Eh, ahí, select. Dança conmigo, baila conmigo, más amor me entregar. Ah, ah. Dança conmigo, baila conmigo, até os días clarear. Let me love you, let me love you, deja te amar. Let me love you, let me love you, deja te apassionar. Let me love you, let me love you, deja te amar. Let me love you, let me love you, deja te apassionar. Quem é a maior sedutora do Brasil é adjacências? Quem não tá apaixonado pela cantora é porque tá o quê? Assintomático! Não paro de pensar em ela. Não, me lembro. E aí, partiu encontrar seu peixe internacional? Já é. Você vai buscar um trip lá? O que você está falando? Você só conhece ela. Já era. Você... Ei, mano. Seria, mano? Mano! Olá, que tal? Boa e achado não é roubado. Na minha mão é reciclada. Tchau. 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 Tchau.